Eu tenho uma delícia que já vai ser a minha do final de semana, sabe qual é? É um bolo maravilhoso, gente. Esse bolo é o bolo moca. Ele remete ao café, porque a gente vai utilizar café sim pra dar essa cor, mais sabor e mais aroma pra essa cobertura e também pro recheio dele. E além disso, tem uma castanhinha do Pará ali, uma castanhinha do Brasil, porque me conta, né? Claro que combina, né? Café com castanha do Brasil combina demais, não combina? Então vamos preparar esse bolo? Primeiro eu vou te passar os ingredientes pra você já ir entendendo como é que ele funciona, o que vai dentro do bolo e nem é complicado assim, fica ligado. Olha aí a receitinha na sua tela. Você vai precisar pra preparar esse bolo pra massa de 250 gramas de farinha de trigo peneirada, 250 gramas de açúcar, 4 ovos, 4 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa rasa de manteiga para untar. Cobertura e recheio. Você vai precisar de 200 gramas de chantilly batido, 3 castanhas laminadas e 2 colheres de sopa de café solúvel. Pra calda, 100 gramas de açúcar, 2 colheres de sopa de café solúvel, meio copo d'água, baunilha e te apresento agora a calda. Vem pra cá, vem pra cá que eu já vou te mostrar aqui como é que você vai preparar. Já vou colocar açúcar, café solúvel, que é mais fácil que eu misturar. Então vem, então fica de olho no seu café, fica vigiando ele, vem aqui, trabalha com ele pra que ele não fique ainda mais forte de um lado, não colhe nas laterais e ele também não ferva a ponto de derramar da sua panela. Inclusive daqui a pouco a gente tem uma matéria sobre o café, eu vou te mostrar aqui a consistência, tá? Que você vai deixar essa caldinha aí, ó, como ela fica. E o que que eu vou fazer? Eu preciso deixar esse chantilly com sabor de café, não muito forte e com uma cor bonita. Não posso deixar ele escurecer demais. Vocês viram no meu bolo ali como é que ele tá? Ele tá como se fosse um café com leite. E é esse café com leite que eu vou tentar transformar agora aqui com o meu chantilly. Deixei ali ganhar consistência, ó. Inicialmente vou colocar uma colher rasa. Ó, continua a mistura, até ficar na cor de café com leite que mais agrade a você. É claro que a quantidade que você vai colocar aqui vai depender muito aqui do... de como você deixou a consistência do seu café solúvel ali que foi pro fogo. Ainda coloco mais um pouquinho aqui no meio. Só mais um pouquinho. Mas vem pra cá que eu vou começar o preparo do bolo. Sempre assim, né, você coloca ali a manteiga ou margarina. Gosto de começar aqui e já bato com o açúcar. Deixa eu mexer aqui o meu açúcar. Por causa do ar-condicionado no estúdio, às vezes ele fica mais unidinho. Vamos colocar esses dois aqui inicialmente. Vou dar só uma misturadinha neles aqui. E já vou colocar o ovo. Já uni todo mundo, todo mundo conversando aqui na batedeira. Agora sim o ovo. Vou acrescentar os ovos. E deixar bater até ganhar aqui uma consistência, né, vamos dizer assim, bem cremosa, espumosa. E também a gente ter aqui uma cor mais clara. Tá vendo que tá amarelinho, vai clareando, né, e vai crescer também. E isso daí é a base da minha massa. Então eu preciso que isso daqui fique bem batido, bem bonito, bem fofinho, pra depois eu só ir acrescentando os outros ingredientes. Agora eu vou acrescentando aos poucos aqui a minha farinha de trigo. Acrescentando a farinha de trigo. Aos poucos. Bate mais um pouquinho, pra gente não perder aí a maciez, a fofura da nossa massa. Acabando de bater, vou acrescentar, no caso, a baunilha. Um pouquinho aqui na minha massa. A baunilha é sempre legal, né? Tira aí o cheiro do ovo. Agora eu vou te dizer, se você quiser também tirar o cheiro do ovo no bolo, o segredo tá aqui, em bater bem naquele momento em que tá só o ovo, o açúcar, já fica legal, viu? Tô usando a forma, essa aqui é 15 centímetros. 15, acho que é 15 centímetros isso. O que que é legal você fazer? Aqui no Magazine, a gente utiliza às vezes assim, ó, a forminha do tamanho do ar. Se você for fazer bolo principalmente pra vender, quer fazer esse bolo moca pra vender, quer investir, né? Ou mudar, de repente, o recheio, de acordo com o pedido do seu cliente, compra um aro desses, ó. Não sai muito caro, faz esse investimento. Ó, coloquei, vou amassando, vou arrumando. Porque, se ficar com ar, quando você for cortar, vai ficar uma bolha dentro. Então fica ligado aqui, um trabalho cuidadoso mesmo. Acho que isso é o que mais dá trabalho aqui nesse bolo. Só dá essa arrumadinha, pra ter certeza que não ficou ar. Ó, e aí eu não preciso encher muito a forma. Prontinho, pra ficar mais lisinho. Olha, essas formas redondas e esses aros são uma mão na roda mesmo. Principalmente pra você que tá começando, quer fazer às vezes o bolo até mesmo de alguém da sua família, de um aniversário, de um filho, do maridão. Colocar mais um pouquinho, tá? Opa! Prontinho. Saiu do forno? Espera dar uma esfriada, tá? Pra você lidar com ele. A gente volta aqui pra montagem do bolo mocha. Aí, olha aqui a situação. A gente já cortou, pode ser com aquela faca de cortar pão, aquela de serra mais grossona. Tá? Cortou bem no meio aqui. E aí, o que que eu fiz? Eu usei aqui a parte que era de cima do bolo. Eu inverti. E tá aqui, ó. Dentro do aro, tá? Já tá aqui dentro, deixa eu tirar do meio, tá atrapalhando vocês, né? Aqui, ó. Já está dentro do meu aro. Vou fazer a montagem desse bolo. Essa massa, vou só apertar aqui pra você ter uma noção, olha. Ela é fofinha, não tem problema nenhum. Aqui, nessa situação, você pode fazer de duas formas. Você pode pegar um pouquinho daquela calda e molhar aqui o seu bolo, se você gosta de um sabor mais, assim, marcante de café. Vou fazer o seguinte. Vem pra cá. Deixei lá gelando pra me dar estrutura aqui. E vou começar a espalhar pra fazer uma camada de recheio no meu bolo. Perdeu a receita? Não tem problema, tá? Daqui a pouquinho eu te passo aí os ingredientes da receita de novo. Viu que precisava de consistência? Por isso que eu coloquei na geladeira e no freezer, pra gente ter essa consistência, que é boa o suficiente pra eu colocar o outro bolo em cima. Vou acrescentar, tá vendo? Já estou aqui. Aqui foi a parte que eu cortei, ó. Vem pra cá e já vou colocar aqui na frente. Tirar da frente, né? Pra vocês verem. Deixa eu ir olhando ao redor. Prontinho. Tá vendo como aqui com o aro fica mais fácil? E aí, deixo ele aqui. O aro não vai permitir que o meu recheio escorra. Vai ficar muito mais fácil pra eu manter esse bolo aqui em cima. E eu ainda tenho uma vantagem aqui. Que eu consigo colocar de volta na geladeira se eu precisar dele mais durinho, tá? Vou trabalhar a lateral, né? Do meu bolo. Aqui a gente vai caprichando do jeito que a gente prefere. Tem gente até que prefere o bolo mais assim, né? Nú. Deixa eu ver aqui como é que tá. Tá tudo lindo já por todos os lados. Colocar um pouquinho mais aqui pra fechar. Hoje em dia tem até aqueles pratos já giratórios. Você nem precisa do prato. É tão fácil fazer essa nossa cobertura que nem precisa, né? Fazer uma gracinha em cima. A gente vai com o bico de confeitar. Porque o bico de confeitar tem que colocar esse creme no momento em que você for usar. Não pode esperar muito, tá? Porque senão acaba entupindo ali. Endurecendo a parte que ficou mais na pontinha dele. O que eu faço? Eu jogo aqui num pratinho, de preferência num pires, e ele desce e já cai e já cola aqui na lateral, entendeu? Deixa eu ver se vai. Ó, dá um susto aqui nesse bolo com essa castanha. Já começa a cair ali, tá vendo? Tá quase dando certo. É bom porque ele vai e ele cola. E o que cair, não tem problema, porque vai deixando o teu prato mais bonito. Vai dando uma finalização assim pra você, que não tem muita experiência, olha só. Vai fazendo isso ao redor do bolo todo. Deixa eu pegar tudo aqui. É legal até com aqueles confeites de chocolate. Os redondinhos, então, vão com uma beleza. Ó, aí você sai jogando assim, espalha pelo seu bolo, deixa sobrar no seu prato também. Prontinho. Prontinho. Agora sim, ó. Agora que deu certo, ó. Por causa do gelinho. Agora que tá começando a dar certo aqui, congelou demais. E agora que tá começando a descongelar, que eu acabei colocando no freezer. Daqui a pouco tem Daniel Trindade aqui. A gente já fala também aí sobre os benefícios do café. Aí eu parto um, parto outro, eu quero partir tudo, meu povo. Olha a situação. Fica um bolo estruturado, fica bonito e dá a impressão daquele bolo, assim, que deu muito, muito, muito trabalho. Vamos aqui, ajudar aqui com o garfo. Magazine maltratando você que tá em casa. Você que tá aí. Oi? O diretor tá falando aqui. Diretor, a turma tá toda olhando ali. E aí, eu provo ou o Daniel Trindade prova? Eu mesmo. Porque o Daniel Trindade tem que soltar a voz já, já, né? Aí tem que tá assim com a garganta limpa. Mas já vou separando da turma toda ali da banda, tá? Olha, gente. Aqui o bolo. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por onde eu começo? Mica, mica, mica. Vou pegar um pouquinho aqui da cobertura também, dar uma passadinha aqui nesse cafezinho. E agora a situação? Vem comigo. Vem, samurai. Vem, samurai. Vem, samurai. Vem, samurai. Vem, samurai. Vem, samurai. Ai, delícia!